A raiz tá mais escuro do que as fontes. Aí ela ficou... Comprar uma mascara cobre. Igual eu uso shampoo loiro, comprar uma mascara cobre pra cor ficar bonita, e daí eu só preciso retocar a raiz em uma bonita. Foi mais de 3 tubos de tinta, tá? Na minha cabeça. Pode 4. Já meio que a sua mãe é cabelera, assim. E aí, Letícia? É, acho que não entraram 4. Não entraram... Não entrou uma... Oi? Eu vi essa viciadinha aí. Voltou redonda, Letícia, do... Ontem? Oi? Voltaram redondo ontem? Nossa senhora. Ah, eu vi que tô falando de perto. Tava literalmente passando mal. Se oferecesse uma comidinha, já tava gorfando, já. Ai, creta, amor. Ué, é verdade. Tô tão cheio. Quer comer mais alguma coisa? Hum? Tá travando muito, velho. Tá com as coisas abertas aqui? Tá, mas... Tem gente clima aqui. Tem gente clima aqui. Tem gente clima por aqui. A gente tá, tipo, lagado. E não dá pra desligar? Tem gente clima aqui. Tem gente clima aqui. Mas não sei se nosso servidor... É, você vai fazer também tá? Tá. Eu já falei que... Eu também tô. Ah, eu também. Tá bom. Mas eu sim... Ele é fortuna. Eu sinto que tá lagado... A hora que eu mexo com o personagem. Então ele já... Não tem gente centrar... Como é que vamos lá? nossa eu comprei um bumerangue de uma aqui na frente que raiva olha se fosse só hoje tava bom viu e aí eu falei do almoço da gente foi buscar a gente né a gente não gastou com o perco mesmo a gente paga assim bobeira aí e aí cheguei lá que já retratava de flor na volta onde a gente vai quando tava frio mais cedo tem gente aqui ó eu fui eu caiu direto aqui Tem mais dois escudos Agora saiu um pouco, né? Agora saiu um pouco, aham Até a sua voz tá um pouco lagada Até a sua voz tá um pouco lagada Deitei ele Eu acho que eu vou jogar sem live Deixa eu puxar aqui Eu abro depois, é coisa, galera Fico mais tranquilo Eu baixei a qualidade do meu pra média Mas ainda não tá ali Tá, meu eu fechei aqui É porque eu tô usando a placa de vídeo pra renderizar o áudio Ah, não te falei? Lembra que tava renovando o TikTok a cada semana que eu te falei lá? Agora eu tenho passe por 80 dias Pô, boa Também tem 40 horas live Amor, não dá pra entrar nessa casa aí Tem que matar os malucos Nossa, agora o pai tá on, hein? Tá liso Vou gravar a tela Porque daí não vem a internet Já vou lá ter mal iluminado Cadê? Pior que eu fechei É que a tua live tava lá perto e a minha também O mesmo tempo eu tô lá Ah Eu deixei a sua mínima, tá ligado? Aham, aham Um mínimo Agora eu acho que tá melhor o meu boss, né? Criança Brincando nas ruas Aham Tem a vossa lagada ainda? Tá mais ou menos aqui Você... Eu moro em comandar aí Eu moro no oitavo Ah, então vocês não... Mesmo que se tiver não... Vocês não escutam nada E você? Não, é que aqui as crianças tão brincando Na rua Não Ah Aí então Aham Aqui teve um dia que... Que uma criança resolveu andar de patins no... Na cobertura lá em cima, né? Nossa Aí eu moro... Moro no oitavo Aí tem o nono e o décimo Daí eu tenho a cobertura A galera meteu o pau nele Será que faz muito barulho? Pra baixo? Faz, Pia Porque imagina que é um negócio... Quando tu anda de skate, por exemplo Ele vai deixando o chão, né? Uhum Então, imagina que o patins tem a presa da criança Daí ela vai correndo Aí quando tu pula uma coisinha Vai tipo aquele barulho ele arrastando assim Tipo, mexendo numa cadeira, uma coisinha, sabe? Uhum Por mais que seja grosso ele faz esse barulho Porque é algo de metal arrastando Arrastando Deixa eu só configurar o meu áudio Eu acho que o meu microfone sendo usado é o... Zoado Tudo bem, amor? Não quero nem Depois eu troco o microfone sendo usado Acho que deve ser isso Mas a LX sai lisinho, né? Aquela praga lá Que tá muda 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 não, concentra Paisada Paisada, é É que se não vê ela vai tendo ela Pantona você Ela vai sempre pro lado oposto Ganhei um Gatorade, alguém quer? Eu não tem nada aqui Eu queria um sniper Eu te dou uma Se você me der uma Se você me der uma Te derrumou o que? Uma sniper Se você me der uma Eu te dou a infravermelha Se você me der uma sniper normal Nem achei Ah, então... Ai, voltou Eu tô com... Eu tô com SMG e a tambor só Do Javalolo também Voltou? Voltou Já tinha voltado já Quando a gente jogou Amor, você não tem ideia Amor, você não tem ideia Tem tiro aqui pra frente Tem tiro aqui pra frente Rápial, King Kong Hã? Lá tem negocinho escuro aqui Ah, tá ligado Eu tô levando o shieldzinho De... O King Kong tá com 6 Eu não puxei tanto esse macacão Eu pensei... Podia ter pego uma skin mais customizável Essa aqui, você tem aí? É... É o King Kong lá de 1500 Aham Ele vem com... Ele vem com... Rota Tem quantos aí? Eles tão muito longe? Tá aqui ó... Nesse loot aqui ó Eu matei um que tava no loot ali Ai seu louco Ele tava atirando pra baixo Pô, eu ali pro menos que eu joguei e não tem ninguém Não deu dano Mas tem um aqui Matou ele aí? Ó tem uma boneca... Mostra um buraco E essa boneca pulando aqui? É bot Opa Tô vendo um negócio no chão lá Explodiu isso aqui Ah não, não, não É as Vespas lá Eu tô com infravermelho mas não tô achando ninguém Eu tô também Eu tô também Agora amanhã tem que ter sempre um infravermelho né Pê? Pra que daí tu... Buscando em um mapa e dando um pé Aham Ai que miserável Coisa boa nessa caixa aí E tem 26 bom aí Opa Player Depois eu dava uma olhada no meu caminhãozinho né Na meia noite Uhum Que ontem eu quase levei uma sabugada na cara ontem Nem assim Sim Alguém precisa de arma? Tranquilo Ó tem gente aqui na minha frente ó Ó ali Ali tem um suquinho aqui ó Marquei ali Tá aqui ó Tá aqui ó Matei São dois Tem mais Tem tiro pra esquerda hein Ele não tá da casa o suquinho É o sucão né no caso o grandão Uhum Vamos pegar É eu achei que tinha alguém voando Então Eu senti Eu tive essa sensação também Mas eu não achei ninguém Mas eu não achei ninguém Um Tem mais Um Um Tá aqui ó Uhum Um 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 Tem gente aqui. Ah, você quer a infravermelha ou a sniper? Sniper, sniper. Ah, infravermelho. Tá aqui, ó. É de bala de fuzil. Tem gente aqui na frente. Tem dois lá. Ah, tem três lá. Peguei um. Derrouvei o seu. Tem um aqui nas minhas costas vindo. Tô indo. Em cima, ó. Aonde? Tá na pedra. Marraial, marraial, marraial. Ó, tem um peixinho, se alguém quiser. Um azul. Ó, tá na pedra. Opa. aqui na bruxa aqui na bruxa aqui ó tem mais ou não 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 pode tem duas armas épicas a lenda área é essa opa tiro fiel fiel só tem guk ali ó a isso aqui ó o felipe toma aqui ó toma aqui ó felipe eu vou pegar vou tomar tomar esse ligeirinho aqui vai ser daqui aqui ó levei um o amor tá com alguma coisa de cura aí para você tô com uma névoa tá é corre o teu bonequinho aí valeu só levar dano e você tá com quantas balas de sniper eu tô com 17 eu tô com 30 aqui é um pouco não tá tranquilo e fechou aqui no e na frente amor do seu lado tem um nas costas é a nossa tem tem escudo aqui ó a gente tira para cá mas eles vão ter que sair daí a gente vai ter que ir é acho que é melhor a gente ir para o de cima né pelo menos a gente vai ter que ir para o de cima e eu tô com cinco chaves praticamente ó tem outra vai para aqui vai para azul a tu é que cor Aqui, ó, gente Tem quantos aí? Tem dois, lá na frente Acertei, 132 Tá de preto Errei Errei o de branco Cara, eu não acredito que o do centro de preto Tá de preto ali, eu acertei no pé dele Ó, aí não errei Pelo amor de Deus Subi no prédio Tá sem ângulo aqui Aqui, ó Vem aqui, galera Tem em cima, se diz Cuxei Quase Pulou O outro morreu Não, tem dois vivos aqui Estão correndo ali por baixo Ah, tem mais um, então Puxei Tá na árvore Finalizei o teu Tem que só matar o outro Cadê o outro? Tá atrás da pedra ali Qual pedra? Aqui, ó Aqui? Aqui, ó Aqui, ó A gente tá brincando Ah, ele deitou, mas ele tá bem meado, nossa, porra Eu dei uma skin azul, parece que ele não carregou, sabe, ele veio Não voa Parecia que tava, que tava tipo securando, né? Era o último, a gente tinha reparado Oh, deu bastante espessa 164 mil Caraca Amor, tem que... dá pra aparecer aqui ou volta pro lobby?